Eu largo pra nada, tenho três anos de contato com o Corinthians E um trabalho extraordinário, eu respondi na... duas, como é que fala? Uma, duas Você acha em dois aspectos diferentes e que tem lógica? Mas tu pedi pra mim assim, tu gostaria de ter conquistado no final de semana agora? Humanamente sim, cara, não vou te esconder, sim Titi, qual foi o tamanho do aprendizado, se é que dá pra usar essa palavra Com a última semana, com as declarações, todo mundo eufórico Você confessou aqui uma ansiedade muito grande, natural, de todo mundo, inclusive sua Teve aprendizado nessa semana e aí vem o jogo, que é um jogo diferente, né? Um jogo muito mais tenso, o Corinthians consegue vencer Mas você também admite que essa tensão foi pra dentro de campo O tamanho desse aprendizado? A tensão foi antes do jogo contra o Atlético, a tensão foi antes do jogo contra o São Paulo Esse sentimento contra o Curitiba foi um sentimento inconsciente De que o externo, que deva ser assim, influenciou no nosso trabalho O que eu falo do externo é da... Nós passamos uma semana como já tivéssemos vencido o Curitiba Por mais vezes que eu vim aqui e colocava da importância, da tradição, do jogo Que o campeonato já estava decidido Porque o torcedor pensa, porque vocês da imprensa tem que projetar A projeção é de vocês, não é nossa E isso tudo interferiu de fora pra dentro Nós não soubemos filtrar devidamente E a equipe jogou menos do que ela podia O suficiente pra vencer, mas menos do que ela podia Esse aprendizado ela traz